Oração da noite Ele é o nome de Deus Porque Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus que tudo realiza Ele é o Deus que tudo faz Ele é o Deus que tudo manifesta Então abra teu coração Abra teu interior nesta noite Que Ele fará maravilhas No seu coração Nesse projeto evangelizar a nossa missão Eu João Vicente nesta noite Quero me colocar diante do poder de Deus Da manifestação de Deus Para que Ele possa fazer maravilhas No seu coração, no seu interior Deixe Ele ser o Senhor da sua vida Deixe Ele ser o Senhor da sua casa E da sua família Iniciemos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém E que a luz do Espírito Santo Possa nos iluminar Quero trazer para você a palavra de Deus Está no Evangelho de São João No capítulo 8 A partir do versículo 31 Jesus disse, pois, aos judeus Que haviam acreditado nele Se permaneceis em mim E nas minhas palavras Sois verdadeiramente o meu discípulo Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E eles replicaram Nós somos descendentes de Abraão E nunca ninguém nos Reconduziu a servidão Como pode Tu Pretender que nós venhamos A nos tornar Homens livres Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que nesta noite você abra teu coração Teu interior Permanecei na palavra do Senhor Permanecei na graça de Deus Permanecei agora Diante do Senhor Conhecereis a verdade A verdade vai te libertar Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus É o conhecimento desta palavra Que te liberta É o conhecimento da verdade Da palavra de Deus Que vai contra Tudo aquilo que acontece Neste mundo A palavra de Deus Ela se refere Contra tudo que tem acontecendo Neste mundo Mas muitas das vezes Nós preferimos Estar, Senhor Naquilo que é do mundo E esquecemos, Jesus Que o nosso reino Não é deste mundo Que o nosso reino, Senhor Como o Senhor mesmo diz O nosso reino Não é deste mundo O vosso reino É o céu, Senhor Então, meu Deus Eu peço agora, Senhor Que o Senhor Age em nós Pela graça E pela unção Pelo poder E a manifestação, Senhor Que nós possamos buscar Sempre esta palavra de Deus Que nós possamos buscar Sempre, Senhor Esta palavra viva E eficaz No nosso coração Na nossa vida Que nesta noite Você se coloca Diante desta palavra Que nesta noite Você se coloca Você que está aflito Você que está com depressão Você que está enfermo Você que está triste Angustiado Você que está desesperado Coloca agora Diante desta palavra Eu tenho certeza Que Deus tem um milagre Na tua vida Diante da palavra Deus vai dizer Como Ele diz para o cego Que queres que eu te faça O cego que eu veja Então talvez a palavra Estou dizendo para você Que queres que eu te faça Só você olhar a palavra Ali tem toda Toda a estrutura Para a tua vida A palavra de Deus Hoje ela tem uma estrutura Para a nossa vida Então você possa Apegar nesta palavra Que você possa Todos os dias Debrançar diante Esta palavra de Deus E você vai ver A tua transformação Porque o próprio Deus Irá tocar O próprio Deus Irá curar O próprio Deus Irá libertar Sim Pai Eu quero te entregar E te confiar E te pedir Em nome de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu E ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus Possa nos abençoar E nos fortalecer Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que você Seja totalmente Abençoado Pela graça E pela unção Em nome de Jesus Amém